Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, deixa eu só ver um negócio aqui, pera aí, ah tá, beleza, bora, é que eu estou já gravando, esse aqui é o quinto episódio que eu estou gravando hoje, seguido, eu acho que vai ser o último, porque senão eu já começo a fazer besteira já. É, eu parei e deixei um cliffhangerzinho pra vocês, né, no final do episódio passado, e agora aqui vamos controlar essa temperatura, então vamos lá, como é que a gente faz isso, pra quem não sabe, né, a gente vem aqui e dá uma olhada no range de temperatura de condensação do hidrogênio, que é menos 252, tá, só que é melhor você clicar aqui, ó, e você vê onde que ele congela, aí você vai ver como o range é curto do, do hidrogênio, né, No caso aqui, é o hidrogênio, cadê, 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 aqui são as produções, né, dele aqui, ó, ó, o hidrogênio, pra ele virar hidrogênio líquido, tá mostrando aqui, ó, pra ele virar hidrogênio líquido, menos 252.2, tá, e pra ele congelar, aqui, ó, menos 259.2, então, Então, o range do oxigênio é extremamente curto pra você poder trabalhar, e é isso que atrapalha muito, então a gente tem aí entre 252.2 até 259.2, tá, Ficou abaixo disso, continua, é, gasoso, ficou acima disso, congela, e a gente precisa dele no estado líquido, então a gente vai pegar ali, Que, é, essa porta vai fechar mais ou menos ali em 258, né, pra não passar muito, né, aqui embaixo tá 271, ó, então vamos começar a roubar essa temperatura aqui, Então, quando tiver acima de 258, fecha, né, menos 258. É, abaixo, na verdade, né, aí fecha, aí começa a transferir temperatura pra cá, ó, já começa a roubar, aí já deu aquele, né, Aquela roubada braba de temperatura aqui embaixo, só que já vai voltar já a esfriar com os resfriadores aquáticos. Eu não sei se foi uma boa ideia eu ter feito dessa forma aqui não, viu, acho que é melhor eu inverter esse cano. É melhor que passe primeiro pelo lado que precisa esfriar aqui, ó, Porque senão o oxigênio vai roubar a temperatura antes aqui, ó, da entrada. Bom, apesar que é, é, realmente dá essa roubada brusca de temperatura, porque tinha vários blocos aqui que estavam quentes de uma vez, né. Mas vamos deixar, vamos ver aqui se ele vai chegar, ó, já tá em menos 204, ó. Então quando essa temperatura ficar acima de menos 258, essa temperatura ambiente aqui, né, ele vai abrir a porta. Vamos ver, se não funcionar dessas maneiras eu vou inverter, eu devia ter colocado hidrogênio desse lado, né, não pensei na hora. Aí agora pra resolver isso aqui o ideal seria eu inverter esse encanamento. Ó, vou deixar, a porta aqui embaixo aqui de aço aqui já tá menos 251, ó, já já começa a trocar a temperatura com o hidrogênio aqui, E a gente vai ver hidrogênio líquido chovendo, já já. A temperatura tá boa, ó, conforme for subindo aqui, ó, 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 ó a termodinâmica acontecendo aqui, ó. Tá vendo quando chega aqui, ó, ó a diferença de temperatura. Enquanto aqui tá menos 5, aqui tá 44 graus. Vamos ver, já já começa, ó, menos 10, 50, ó lá, começou. Beleza, vai quebrar o cano mesmo, mas é pra ele resfriar, tá? A ideia é essa mesmo. Só não pode quebrar o suficiente pra ficar inutilizável o cano, né? Ó, já quebrou lá em cima já. Por que que tá acontecendo isso, Marcelo? Porque esse cano aqui, ele ainda não tá frio o suficiente. E aí o hidrogênio tá quebrando dentro dele, porque são, é... São blocos, é, muito pesados, né, de hidrogênio. Mas aqui a temperatura já tá ok, ó. Chegou pra consertar o cano. Ó, aqui embaixo já não quebra mais, ó. Aqui embaixo já não quebra mais, porque a temperatura tá ok. Tá roubando a temperatura ainda. Isso aqui deve demorar um pouquinho pra estabilizar. Até mesmo porque... É... Será que era melhor eu separar, mano? Digo separar aqui, ó. O meio. Separar entre os dois. Porque senão, é... Esse aqui vai roubar a temperatura desse. Um bloco só pros dois não me parece uma boa ideia, não. Aqui pra separar tá facinho. Deixa eu dar um pliers aqui, esperar o hidrogênio subir um pouco mais. Porque não vai ficar quebrando, os duplicantes vão ficar entrando aqui. Os duplicantes são quentes, né? Eles trocam temperatura com o ambiente. Deixa eu dar uma estabilizada aqui nessa temperatura. A parte de baixo já tá ok, né? A parte de baixo aqui já não quebra mais. Ó o Plios aqui. Então, sabe por que eu tô falando isso? Por causa do seguinte, ó. É, eu acho que eu vou... Acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou separar um resfriador aquático só pro... Na verdade, dois resfriadores aquáticos, né? Eu vou colocar mais um resfriador aquático aqui. E eu vou deixar dois pra cada lado. É. Vou deixar mais um pouco pra ver o que acontece. Ó, tá no limite aqui, ó. Pra começar a condensar. É que quanto maior a massa de... É... O hidrogênio aqui voltando a ficar... A ficar gasoso. Quer ver? Aí vamos lá. No oxigênio é a mesma coisa, ó. Oxigênio. A gente clica ali nele ali. Clica nele líquido. E aqui a gente vê. Aí o range do oxigênio já é mais tranquilo. Né? É... Menos 183, ele já vira... É... Líquido. Né? E pra ele congelar é menos... Não. É aqui, ó. Menos 218. Ué? Não, tá certo. Aqui, ó. Menos 183, ele já fica líquido. E menos 218, ele vai ficar sólido. Tá? Então a gente tem um range muito melhor pra trabalhar aí. Então a gente pode trabalhar ali mais ou menos no menos 200. Né? Então eu posso pegar as configurações desse cabra aqui. Copiada aqui pra cá. Só que aqui no base é menos 288, é menos 200. E aí já começa a trocar a temperatura de uma vez aqui. Aí vai aquecer esse lado aqui também, ó. Sabe o que seria legal aqui em vez do bloco de metal? Uma piscina... Ah lá. Fez isso aqui, ó. Falei, sabia que ia acontecer. Eu vou desabilitar essa bomba por enquanto. Pronto. Deixa ela desligada assim. Aí. A temperatura já tá baixando aqui do oxigênio. Esse aqui é o episódio da verificação, né? Vamos ver se vai funcionar dessa maneira que tá aqui agora. Porque se eu separar, não vai fazer muito sentido tudo isso que eu fiz. Né? Mas o que eu tava falando, o ideal é que eu trocasse essa grande massa aqui de bloco de metal por super resfriante, por uma piscina de super resfriante. Porque o super resfriante, a gente tá falando de um calor específico de 8. É absurdo. Cadê? Aqui, ó. Super resfriador. 8.44. Com uma condutividade térmica de 9.46. A condutividade térmica não importa muito aqui pra gente, não. O que mais importa mesmo é isso aqui, ó. O calor específico. Só pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer, é o seguinte, ó. Esse bloco de cobre aqui... Ele tá armazenando... Ele tem um calor específico de 0.385. Ele tá a menos 250 graus. Isso quer dizer que um bloco de uma tonelada de super resfriante, ele já substituiria tudo isso aqui, ó. Eu nem contei, mas eu já tô batendo o martelo aqui. Um bloco de super resfriante de uma tonelada a menos 250 graus substituiria tudo isso aqui que eu fiz, ó. Porque armazena muita temperatura... Ó, o oxigênio já tá aí. Vou deixar primeiro fazer o oxigênio, que é mais fácil, né. Deixa rolando aí. Aqui vamos fazer outras coisas agora. Deixa aqui rolar. Vamos voltar aqui depois pra ver como é que fica. Enquanto isso aí vai sendo feito, eu tenho... Ah, conseguiu. Limpou aqui, ó. Todo o vapor. Acabou. Agora, só quando esse cabra aqui voltar daqui 56 ciclos. A nossa bomba controlou aqui, ó. A quantidade de água. A temperatura aqui não mudou muita coisa. Deu uma aquecidinha do lado de cá, mas não tem problema. Já tem 24 quilos de gás natural aqui, ó. Poderia estar usando esse gás natural pra produzir mais energia. O petróleo continua bem super pressurizado. Tá tranquilo. Aqui tá de boa. Dá pra manter aqui. Só esquecer. Vamos lá. É... Eu preciso levar uma fonte de água garantida lá pra cima, né. Pra chegar até aqui. Eu tenho bastante água lá embaixo, ó. Essa água aqui, ó. É, vou ter que botar a ponte. Não vai ter jeito. Mais uma aqui, mais uma aqui. Mais uma aqui e aqui de novo. É assim que funciona. Certo? Quando eles vão construindo ali, eu já saco do cano aqui, ó. Aqui tem que ser adiabático, né. Já tô com 61 toneladas de rocha ígnea de novo. Sobe aqui. Peraí, não tem que passar aqui boladinho, não. Só por aqui, ó. Até aqui. E aí daqui... Bora, jogo. Carrega? Pesado, né. Sobe aqui e pluga aqui, ó. Perfeito. Tá. É... Tem bastante água. Mas pode ser que entre alguma água errada. É sempre possível que isso aconteça. E aí a gente faz a verificação aqui, ó. Não, porque vai entupir, né, o cano. Vai entupir. Ele não consegue... Lidar com a... Com 10 quilos de água. Deixa assim mesmo. Deixa assim. Não tem problema, não. Beleza, oxigênio líquido não é difícil, tá. O problema é o hidrogênio líquido. O oxigênio líquido é de boa mesmo. E também tem que tomar cuidado que ele acumula em blocos de 500 quilos, tá. O oxigênio líquido. Isso é bem perigoso, porque quando você deixa ele muito pressionado, é... Ele começa a quebrar os blocos na parte de baixo por pressão. Mas aqui acho que não vai acontecer, não. Tá de boa. Deixa eu ver se as pontes lá foram feitas, que aí eu já quebro os canos e já dou continuidade. Beleza, ó. Fez todas as pontes. Lears aqui. Lears aqui. 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 E esse aqui eu tenho que quebrar, né. Esse aqui não dá pra dar pierce. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Pronto. Com isso, eu garanto suprimento de água lá em cima. Necessário. Eu tenho outra fonte de água aqui, desse lado aqui, mas tá de boa por enquanto. E aí eu queria começar a entrar aqui, ó. Essa é a minha ideia. Eu vou fazer aqui alguns blocos pra eu poder entrar mais tranquilo, né. Uma área aqui boa aqui de trabalho. Acho que uns... Acho que é assim, de altura. Depois eu uso... Pô, por que que eu tô fazendo de... Pode ser obsidiana aqui. Assim. Tem que deixar uma alturinha aqui. E depois eu vou ter que fazer o airlock mais ou menos aqui, ó. Aqui assim, ó. Que diabo foi isso que eu fiz aqui, mano? É aqui, ó. Tá maluco? Aí. Traz pra cá o anapto. E aqui também. Tem que tomar cuidado com esse monte de tranqueira aqui dentro aqui. Porque esse aqui pode me atrapalhar muito. Talvez eu use carvão. Eu tenho muito carvão aqui nessa tela. A argila zerou, tá? Toda argila que eu tinha... Virou... Virou cerâmica. Deu nem pro gasto. Nafta aqui e ali. E aí já fecha o airlock. Já manda trazer pros dois de uma vez, que aí... Já resolve um problema. Fecha aqui. Fecha aqui. Na verdade aqui bloquinhos normais de oxigênio aqui dentro, né? Que é mais fácil construir e mais rápido. Eu vou fazer três descidas. Uma no canto. Uma no meio. E uma no outro canto. Só que eu tenho que fazer uma de cada vez, né? Não começar a drenar esse magma aqui, que ele me atrapalha demais. E aí transformar esse magma em energia. Beleza. Já tem anapto suficiente. Quanto ficou aqui? 36 quilos aqui também. Só desmontar. Já que eles não vão conseguir secar. Vou ter que pôr uma porta. Ó. Tá fechando. Fechando aqui no vácuo. Tem que ser bem seguro isso aqui. Qualquer vazadinha. E o Frank não pode passar, né? Bem lembrado. É bom eu ter a porta aqui mesmo, que o Frank é... É o Hulk não pode trabalhar aqui. Seca aqui o chão. Muito bom. E vem trazendo esse material pra cá. Tá pressurizado aqui o magma. Tá 1.900 quilos. Já ele vai dar uma subidinha quando eu chegar aqui. Isso. Traz pra cá esse material. Vamos lá. Frank... Essa porta pode ficar aberta, mas o Frank não entra. É o Frank que é difícil? Eu não lembro qual que é o Frank agora. O outro não tá na base? Tô maluco. Tá por ordem alfabética aqui, né? É. Não. Deveria tá. Por que que não tá? Aí. Agora tá. É o Frank Diniz mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Fato lento. É o próprio. É o cidadão de bem. Faz um bloquinho aqui. E aí tira essas coisas daqui, por gentileza. E aí aqui já fica tudo no esquema. Essa porta aqui, deixa eu deixar ela no alto. Ih, cadê o Frank aqui? Não, eu parei todo mundo aqui. Ninguém entra. Não, tá certo. É isso. Faz a limpeza. Faz a limpeza. Tira tudo que tiver aí. O que ficou aqui? Só rocha igna. Beleza, rocha igna é tranquila. Já pode abrir de volta. Eu isolei aqui, mas acho que nem precisava. É que eu quero deixar pelo menos três de espaço livre, né? Então aqui eu acho que eu vou ter que usar o esquema do fertilizante mesmo, tá? Porque o que acontece? Eu até posso usar o carvão. Mas por que eu não vou usar o carvão? Porque se o carvão endurecer no meio do caminho. Por exemplo, se ele endurecer aqui, ó. No meio do caminho. Ele vai virar um bloco de carbono refinado. E aí eu vou ter que descer lá pra escavar, pra tirar ele do caminho. Agora essa porta já pode ficar aberta, né? Por gentileza. E aqui agora a gente faz isso aqui. Abre aqui. Abre aqui. E aqui a escada. Oxidiana. Pode escavar. E aqui. Vai dar uma subidinha no... No magma aqui, porque ele tá um pouco pressurizado, né? Mas aí não vai subir muito não. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar o que eu tô falando pra vocês. Deixa só eles terminarem de escavar aqui. Que aí fica mais fácil de demonstrar fazendo. Enquanto eles vão escavando aqui, vamos ver como é que tá lá. Ok. Hum. É verdade. Esse cara aqui tem que ficar por lá de fora, né? Por que eu não pus ele lá em cima, mano? Pô, é só pôr ele aqui em cima. Aqui, ó. Esqueci completamente. E aqui eu plugo. Aqui assim. Pronto. Resolvi. Oxigênio indo embora. Congelou a nafta. Hum. É verdade. Era por isso que eu não podia fazer airlock aqui. Dá pra fazer airlock de super resfriante. Que aí ele não congela. Perdendo todo o oxigênio aqui, ó. Deixa eu improvisar aqui. Alguém pega uma garrafinha aqui, por gentileza. Improvisar. Rapidinho. Só uma garrafinha de nada. Vai nem fazer cóceca. Pronto. Obrigado. Ó, ainda foi 50 quilo ainda. Move ela pra cá. Vazou pouco oxigênio aqui, viu? Fica tranquilo. Vai nem fazer falta isso aí. Beleza? Deixa eu secar essa nafta aqui. Ou não dá pra secar? Dá pra secar. E aí esse cara aqui aguenta a temperatura. Só que tem que esperar secar ali. Que senão vai vazar lá pra dentro. Porque é 50 quilos. Pode esvaziar aqui agora. Pronto. Agora para de vazar pra lá. O problema é esse, né? O super resfriador é igual a água em termos de densidade. Então, 31 gramas ali é uma... 32 no máximo, né? Ficou 31 aqui, ponto 1, mas é 32 no máximo. Então é bem arriscado. É. Tá funcionando, mas... Nossa, o que aconteceu ali? Ah, a nafta congelou. Vou tirar ela daqui, ó. Depois é só escavar agora, né? É bom que ficou o airlock feito aqui, ó. Agora eu seco esse super resfriante aqui. Não consegue descer lá. Tem que pôr uma escada aqui. Pronto. Aí ficou o airlock aqui certinho. Congelou a garrafinha que tava ali. Tá, deixa rolar. Esse... Esse... O oxigênio líquido tem que chegar até aqui pra essa porta fechar. Vou voltar lá embaixo. Que é o objetivo desse episódio. É tomar conta agora da parte inferior. Aqui, ó. Deixa eu demonstrar pra vocês. Eu consigo usar esses três lados aqui, né? Ó, se eu pegar, por exemplo... Eu vou pegar até um pouco aqui de carvão. Não tem uma quantidade menor aqui. Aqui, ó. 300 quilos. Mandar mover pra cá. Essa é a diferença do... Do carvão pro fertilizante pra fazer isso. O fertilizante, ele vai passar por dois estágios. Né? E o carvão vai por um estágio só. Assim como a terra também só passa por um estágio. Olha lá. Caiu. 300 quilos. Hum. Apesar que até deu, né? Ah, demorou ainda. 300 quilos, ó. Ah, aqui deu pra ter uma ideia. Então dá pra usar o carvão. Olha lá. E aí ele vai virar o bloco de carbono refinado. Vamos tentar com... É que quanto mais fundo, né? Mais... Hum... Como é que eu desceria agora até lá embaixo? Eu quero chegar até o fundo desse episódio aqui. Eu só vou conseguir chegar até aqui agora. Deixa eu escavar aqui esses dois blocos. E aqui a gente faz aquele esquema lá. Dispensador automático. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Putz, eu acho que eu deveria descer com mais espaço, né? Porque aí eu consigo trabalhar na parte de dentro tranquilo. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui e aqui por enquanto. Esse aqui tá sendo feito de minério de cobre. Não é bom. Esse aqui vamos já fazer ele de... Nióbio ou aço. Aço acabou. Bloquinho aqui. Obsidiana, obsidiana. Por que que eu coloquei esse aqui no mesmo lugar desse outro aqui? Esse aqui não precisa. Tá, 300 quilos. Ué, o que aconteceu com o carbono refinado? Ele deixou de ser um bloco? Peraí, mas não tinha isso aqui só. Tinha 300 quilos. Ele foi pra 102 quilos. O que aconteceu? Peraí, agora eu fiquei curioso. Deixa eu fazer de novo aqui. Aqui é carvão. Mano, às vezes acontece um bagulho nesse jogo aqui que é impressionante. É... Vamos pôr 200 quilos. Porque demorou um pouquinho, né? 200 quilos de carvão. Aqui tem que microgerenciar, tá? Pra fazer essa descida aqui não tem jeito. Ó, 300, 200 quilos. Beleza. Caiu. Para. Não é pra trazer mais. Tá aqui embaixo, né? Cadê ele? Aí, beleza. 302 quilos de carbono refinado. Ele somou com o outro, né? Foi pressão? Pode ter sido pressão. Ele pode ter quebrado. Porque ele não passa dessa temperatura. Ele não tem outro estágio. Quer dizer, tem, mas é muito quente, né? Aqui, ó. 4.326 graus pra ele virar carbono líquido. E aí não tem como isso acontecer aqui. Quebrou mesmo, ó. É pressão. Tem que jogar os três ao mesmo tempo. Os quatro, na verdade, aqui, né? É que esse último aqui vai me complicar. Mas vamos lá. Vamos testar. Carvão. 100 quilos é o suficiente, né? 100 quilos. Copia e cola pra todos aqui. Vamos testar. Vamos ver como é que vai se sair. Sem eu precisar ficar mexendo. Vamos ver se vai dar certo. Porque ele só vem trazer 100 quilos, tá? Então vai caindo de 100 em 100 quilos lá pra baixo. Vamos ver. Caiu. Desceu. Beleza. Ó, fazendo aqui os três aqui na sequência. Aqui, ó. Desse jeito já era. Sumiu ali, ó. Hum, acho que ele tá... Ele tá somando a massa. Vamos ver se esse aqui de 100 quilos vai pra 200. Se ele tiver somando, ele tá fazendo igual a areia. E aí a gente vai ter que ir pro fertilizante. Somou 200 quilos. Não dá pra fazer com o carbonão refinado. Filha da mãe. Os caras é fogo, né? Os caras tapam o sol com a peneira mesmo, né? Tá bom. Fertilizante. Só que aí o fertilizante tem que ser um pouco mais, né? Peraí, deixa eu cancelar aqui. Parou. Parou, parou. Fertilizante. Deixa eu fazer um pra ver. Vamos fazer um com 100 quilos pra ver. Mas é que eu posso copiar tudo logo de uma vez, né? Se não for, a gente troca aqui a areia. Ela vai... Ela vai descer. Mas aqui não vai quebrar mais agora. Hum, hum. 100 quilos não dá. Parou muito alto. 300 quilos. Olha lá, tá vendo? Ele forma aqui, vira areia. E aí ele pinga. Beleza, a primeira pingada, de boa. O problema é a restante. Que aí ele soma um com o outro, né? Hum, agora melhorou, hein? 300 quilos, né? Mas esse aqui trouxe 100, pô? Tá maluco? Tá querendo me sabotar? Aí, ó. Terra e depois areia. E aí o jogo não entende que é o mesmo bloco, né? A gente engana o jogo dessa forma. Depois de uma certa altura aqui, eu já posso colocar 100 quilos, né? Que é mais ou menos aqui, ó. Hum, vai derreter esse aqui. Vai derreter. Ué, não vai virar. Ah, tá. Esse aqui não ia virar areia. Vou ter que trocar esses aqui tudo. Será que vai subir aqui o suficiente pra... É porque não tem pra onde ele ir, né? E isso aqui? Cobalto. É que eu posso secar, tá? Não é problema, não. É só secar, só. Ah, deu líquido demais. Ah, tá. É 250 quilos. Não vai dar altura, não. Eu preciso pôr aqui, senão esse aqui vai começar a quebrar. Vai ter que ser de nióbio. Ou de aço, né? Nossa, eu precisava ter feito isso aqui muito mais alto. Nossa, era pra eu ter puxado isso aqui muito lá pra cima. E eu tinha espaço. Era não, né? Vou ter que puxar, né? Porque não vai dar altura aqui, ó. Já começou a dar ruim, já. O que tá acontecendo? Eu não tenho fertilizante? Como não, pô? Olha isso aqui. 40 toneladas de fertilizante. Tá doido? É que se não for tudo ao mesmo tempo, quebra, né? Ah, ele tá trazendo 100 quilos pra cá. Estranho. Aí, 300 quilos. Ah, escaldando o quê, rapaz? É que lá no planeta do... Agora eu lembrei qual foi o detalhe. Lá no planeta de magma, era o espaço, né? Então, todo magma que subiu, foi embora. Ixi, esse aqui não passou nem daqui, ó. É, demora, mas acontece, né? Só tô estranhando que eles estão trazendo menos de 300 quilos. Isso aqui é bem estranho. Tá vendo? Quando é menos, não consegue chegar até lá embaixo, ó. Não dá pra fazer a troca, aí acaba quebrando aqui, me atrapalha tudo. Ai, que saco. Vou ter que parar aqui, vou ter que subir mais. Vou ter que deixar esse magma sair pra outro lado. Poderia abrir aqui, né? Só que agora os duplicantes vão ter que entrar no... Pera aí, deixa eu cancelar aqui. Precisa dar mais espaço pra esse magma sair pros lados. Parou, 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 parou. Por enquanto parou. Ai, gosta, né? Gosta de queimar, né? Bom, pelo menos ele tá só a metade do corpo no magma, né? Já ajuda. Então, aí se eu abrir pra cá, vai acabar juntando com aquele outro magma ali, né? Não adianta muita coisa, não. Vamos ver se dá pra brincar aqui. Quanto mais eu espalhar esse magma pros dois lados, melhor. Mas eu acho que não vai ter jeito, então vou ter que subir. Imagina aqui, ó. Na hora que eu começar a atirar esse magma daqui, a altura que tá isso aqui. Eu vou entrar pelo vácuo aqui e deixar esse magma cair lá pra baixo. Tá doido um pra prender o outro aí, ó. Prendeu, ó. Soltou, soltou. Aí, agora ficou mais seguro, né? No vácuo é melhor trabalhar do que dentro do magma. Aí não, não entra dentro do magma todo, não, mano. Sai daí! Sai daí! Morreu. Morreu. Ele não sai. Saiu. Saiu quase morto. Tá, vamos dar uma olhada lá em cima de novo. E aqui vai demorar um pouquinho ainda. Ah, tá. Ótimo. Olha aí. Só que aconteceu com a eletricidade aqui. Ah, tá. Eu desliguei essa bomba aqui. Tá. É. Ela disse que eu tava falando. Né? Quando regulasse aqui a temperatura, ia começar a regular essa daqui agora. Mas eu tô armazenando pouca temperatura aqui nesses blocos de metal. Eu realmente vou fazer uma piscina aqui. Vou entrar por aqui, ó. Vou fazer. Vou fazer. Mas não precisa ser tudo, não. Só um de altura aqui já é o suficiente. Só trocar esses blocos aqui, ó. Quem tá morrendo de fome esse tempo todo? O Diogo? Ah, tá indo comer. Comida tem. Pão apimentado. Tá. Chapa mista tem bastante. Cogumelo. Laga-fruta. Barrotone. Um milhão. Tá bom, tá bom. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele aqui. Deixa eu só manter essa porta aberta pra eu poder trabalhar aqui dentro, só. Pra eu poder trabalhar aqui dentro, né? Uma piscina aqui de... Como é que é o nome? Super resfriante. Eu sempre esqueço o nome dessa bagaça, mano. Não sei o que acontece. E aí aqui eu ponho um sensorzinho pra parar, né? Pra eu não precisar me preocupar aqui quando eu precisar trocar. Sensor de hídrico. De hídrico é muito bom. Aqui e uma automação. Aqui. O problema é que eles vão ir de um em um aqui, né? Não tem jeito. Mas como eu falei, a realidade é que não precisava, tá? Eu só precisava de uma tonelada acumulada aqui e já era. Mas quanto mais eu colocar aqui, mais temperatura eu acumulo. É, fez o cabo de automação, já posso fazer aqui agora. A gente se vira com o que tem, né? Tem que se virar. Voltar lá embaixo e ver como é que tá a situação lá. É, o começo deu bom. Aí depois zoou tudo. Caso da altura. Tem que subir mais vários blocos aqui, ó. Fazer assim, ó. Isola aqui. E aí eu vou subindo. Fazendo assim, ó. Porque aí eles constroem tudo lateralmente. Mas aqui eu também já posso começar a fazer aqui, né? Até aqui, ó. Aí eu vou fazer de lá de cima lá pra baixo. Aí eu consigo abrir essa lateral aqui, ó. E aí eu teria que subir aqui. Nossa, mano. Que trampo. Essa porcaria aqui, bem no cantinho. Tá no alerta amarelo? Ah, esqueci. Pronto. Tecnicamente, esse episódio aqui não serviu pra nada. Não saiu. Eu tô vendo um monte de hidrogênio aqui. O que tá acontecendo? Não. Vazou aqui o hidrogênio? Parece que vazou, né? Vazou. Tem oxigênio aqui dentro. E cloro? Eles estão abrindo essa porta? Não. Ninguém pode passar nessa porta. Estranho. Não, esse cloro veio de... Ah, tá. Esse cloro já tava no mapa, né? Tá vindo esse hidrogênio. Aqui tá travado. Eita, acabou meus drecos. O que aconteceu com meus drecos? Mano, toda hora eu tenho um problema numa... Numa criação. Bom, essa aqui eu resolvi, né? Essa aqui tá certa agora. Aí, ó. O tanto aqui, ó. De... Lagalarta esperando. Isso aqui dá muito churrasco, tá? Essa conversão aqui. Além de ser muito forte, ela dá muito churrasco. Muito forte, eu digo, pras plantas, né? É uma das... É a melhor criatura, na minha opinião, atualmente no jogo. É a... É a Lagalarta. Esse combo do... Com... Com esse negócio aí de mudar as criaturas. Como é que é o nome desse negócio, mano? Misturador de criaturas. Aí, aqui, quando tiver... Bom, fica ligado enquanto tiver abaixo de 500kg mesmo. Deixa rolar. Agora, aqui sim. Quando acumular nessa temperatura, aí vai ser bonito. É, funcionar, funcionou. Só não ficou legal essa parte aqui do acúmulo de temperatura. Deveria ter usado uma piscininha de... De super resfriante desde o início. É... Não faz sentido colocar bloco, pô. O bloco é... É limitado ao peso dele. Não... Não faz sentido. No bem, no bem. Quanto mais super resfriante eu manter congelado, é melhor. Congelado não, né? Frio. Porque ele não congela. Bom, aqui pra descer não vai ter jeito, né? Vai ter que ser... Na paciência mesmo. Agora eu vou ter que subir isso aqui. Deixar tudo aqui dentro. Será que é melhor eu isolar logo lá em cima, aqui, e deixar no vácuo aqui com bomba? Não vai adiantar muita coisa por causa desse monte de tranqueira que tem aqui. Mas eu acho que vai ser mais rápido. Fazer um airlock aqui, ó. Na verdade só precisa isolar esse lado aqui, né? Não é? Eu tento ter desconstruído ali. Só isolar aqui. E aí eu põe um bloco aqui, ó. E o airlock fica aqui, ó. Tenho o airlock aqui? Tenho, não tenho? Tenho, tá aqui, ó. Acho que vai ser muito mais rápido que com bomba. E aí eu limpo isso aqui com a mão. Natural airlock aqui. Tomou cura arregaçando aqui. Só que não pode ficar nada aqui, né? Nada, 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 nada aqui pode ficar. Porque vai encher de... De magma essa área. Pelo menos esse lado aqui, né? Bom, quanto antes eu pôr as bombas aqui dentro é melhor. Vou pôr uma aqui embaixo. E uma aqui em cima. No canto aqui. Deve ser o suficiente. Pode ser tubulação normal pra construir mais rápido. Pode jogar aqui em cima. Vai ter espaço. Como é que tá o fio aqui? Desligado, porque... Quebrou aqui. Não morou algum motivo. Conecta aqui de volta. E já traz energia. Pra cá. E pra cá. Já conecta aqui também. E uma saída aqui. É. Não era isso pra esse episódio, mas é o que tem pra hoje. E aqui embaixo tem que limpar, né? Tem mais náfeta aqui. Pronto. Vou dar mais uma conferida em cima da minha piscininha de... Pô, me ignoraram. Não vieram construir nada aqui. Não toma. Me respeita. Pronto. Pronto. Aleluia. Pode limpar aqui também. Por que eles não tão construindo esses canos? Não permitido. Não permitido. Não permitido. Falta granito. Eu tenho granito? Eu não tenho granito, mano. Por que que... Esse jogo tá de brincadeira? Por que que ele não avisa que eu tô sem granito? Por que que eles não construíram o cano? Não tinha. Acabou. Mais a limpa aí pra mim. Obrigado. Pronto. Agora vai começar a subir super resfriante aqui. Certo? Ele vai apitar pra mim. Enquanto tiver abaixo de 500 quilos aqui, ele fica assim. Quando ficar assim, aí eu vou controlando aqui a quantidade, né? O ideal era eu colocar já aqui uns 900 quilos. E aí eu já continuaria produzindo... Super resfriante. Ele vai até uma tonelada, né? É que se passar disso aqui, ele... Eu começo a perder ele pro vácuo do espaço. E não é... Não é legal isso. A temperatura despencou. Tá vendo a diferença que faz? Aqui, ó, cada bloquinho desse aqui só acumula 100 quilos de temperatura. É 200? É 100 quilos de massa, ó. E aí eu consigo acumular muito mais massa num líquido. Não tem nem comparação. Agora eu tenho pra onde mandar aquele monte de... É, na verdade acabou. Dá um clears aqui, que aí ele leva esse restinho pra lá. É, tem mais fabricado aqui, né? Que eu parei de jogar aqui, ó. Verdade. Tupei o esfriador. E aí eu tenho que colocar agora um dispensador de petróleo. Não faz sentido não ter uma entrada de líquido, né? Na porcaria da... O que aconteceu aqui que não ligou ainda? Mano, tá derretendo tudo aqui. Cabo de aço. Que isso, pô? Aí. Bom. Bom, nada deu certo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Quer dizer, nada deu certo não, né? Aqui é só um ajuste, né? Um ajuste técnico aqui. Ficou pouco super resfriador aqui, mas o calor específico dele é muito maior do que os blocos ali embaixo. Então pra resfriar isso aqui, vai demorar. Mas a quantidade de temperatura que ele vai armazenar, vai gastar bastante energia. Mas depois que ele estiver na temperatura correta, aí é só alegria. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí